Olá pessoal ligado no canal, hoje vou mostrar um fornecedor que tem a moda evangélica, a moda cristã, executiva e que você precisa colocar aí na sua loja ou você sacoleira, é a Volpe Girls. Eles têm duas lojas, essa que eu estou é no Shopping Canindé e também tem no Buraco Quiente na Rua Oriente 123, no Brás, em São Paulo. Produtos com acabamento excelente, fornecedor de confiança que envia para todo o Brasil. Vou mostrar alguns produtos aqui que eles têm, como por exemplo essa saia de cirrê, tem várias cores. Olha o detalhe dela, olha esse brilho aqui, tá vendo? É muito bonito, hein? E não é só isso não, tem muito mais, hein? Mais um produto aqui, tem tamanhos grandes também, as estampas diferenciadas, para aquela moda mais comportada que você procura, como essa daqui, por exemplo. Olha só. Mostrando sempre nos detalhes para vocês. Olha esse aqui. É um suplex digital, olha só, esse é o tamanho M. Já vem com um cintinho. E aqui mais um modelo, mais um estampo, vou mostrar a imagem aberta para vocês. Tem aqui também aquela moda básica, R$ 17,00, é o tamanho único. E aqui mais um, num tamanho grande também, olha. Mostrando com todos os detalhes. Esse aqui é um tamanho maior, daquela basiquinha, R$ 22,00. E aí, para você complementar na sua loja, eles têm também as camisetas por R$ 10,00, gente, olha. Olha ali, R$ 10,00. Mais saias. Vamos falar de preço agora, que eu vou conversar com o pessoal aqui também, sobre preço. E aí, sobre envio, forma de entrega, isso é importante. Bom, por exemplo, esse aqui, esse azul tem outras cores, não é? Sim, tem. Olha só que bonito. Esse aqui, o material dele é um... Isso é crepe. É um crepe, mas está bem fino, bem... Um jacá crepe. Um jacá crepe, acabamento bem feito, olha o cintinho como é que está. E olha aqui embaixo, olha só. Um desse, no atacado... Ele sai R$ 38,00. R$ 38,00. Muito bem. E esse que eu estou mostrando aqui, é igual aquele Marsala que está ali no meio, não é? Isso. Exatamente. E aí, aquele florido que está do lado dele, qual o valor dele? Ele sai R$ 33,00, no tamanho extra-G. Extra-G, R$ 33,00. Olha, gente, atacado. Que leve. Mais um do lado com o cintinho. Esse do ladinho está em promoção. Precião excelente. Excelente, preço bom, hein? R$ 30,00. R$ 30,00. Tem macacão também, para quem gosta, o macacão está aqui. Aquele conjuntinho, o pessoal fala muito, que é o C-R, né? É a jaqueta e a saia. Tem tamanhos? Tem tamanhos. Esse aí é o PMG. A saia vai do P ao GG. P ao GG. E o casaquinho começa do M ao GG. O M ao GG. Isso é filé, vende o ano inteiro. Saia longa. O pessoal procura muito, que é essa que eu estou vendo aqui. Saia longa. Tem outras cores também nessa saia. Olha só, vou mostrar sempre um detalhe para vocês. Olha só. Quanto uma saia longa dessa? R$ 40,00. R$ 40,00. Tem listadinha. Tem outras cores nessa saia longa? Tem listrada também. Ah, tem listrada. Aqui do lado, esse aqui já é o jacar, né? Esse é um jacar premium, especial. É diferente. Vou mostrar, os duas são jacar premium, né? Aqui, olha essa daqui, olha. Tem um relevo. Tem um relevo, olha. Vou mostrar bem pertinho para vocês verem que ela tem um relevo aqui, assim, olha. E aqui a gente mostra todos os detalhes. E aqui, vamos falar de preço, então. Elas têm preços diferentes, né? É. Está aqui. Essa vinho, babadinho, está R$ 35,00 no atacado, né? Certo. A de cinto encapado está R$ 38,00 no atacado. Essa jacar crepe também, né? É, rode... É, é... Que é mais rodada aqui embaixo, né? É isso. Isso é sucesso. Tem listradinha também. Sai R$ 32,00 no atacado. Vou mostrar mais aqui. Vou circular mais, hein, gente? Bom, eu passei por aqui e não falei desse aqui. Esse vestido aqui... Também é diferente, né? Preço dele? Você sai R$ 45,00 no atacado, né? Mas é um longo, né? É, um longo, de estragia, né? Esse aqui nós mostramos lá também, né? E vai ver a diferença. Esse aqui é um suplex digital. Isso, a estampa digital. O tecido dele é diferenciado. É bem fininho. Bem fininho. Esse daqui é aquele que nós tínhamos lá, né? Sim. Esse é mais rodadinho, né? Mais rodadinho. R$ 33,00 no atacado. Está vendo só, gente? E esse aqui? Esse aqui é um modelinho... Tem botãozinho embaixo, assim. Esse é viscolaica, né? Viscolaica. Sai R$ 35,00 no atacado. Gente, para ser atacado, para comprar aqui na loja, você tem que levar, no mínimo... Cinco peças variadas. Cinco peças variadas. Agora, se você for pedir para entrega, para envio, entregar no ônibus ou correios... Correio a partir de R$ 350,00, mais frete, né? E ônibus a partir de R$ 300,00. Olha isso. Agora eu vou mostrar o contato deles para vocês entrarem em contato. Eles têm duas lojas. Uma no Buraco Quente, na Rua Oriente 123. E a outra loja, gente, fica no Shopping Canindé, na Rua Tiers 337. A loja é 227. Vamos usar o telefone para vocês, hein? Aqui estão os contatos, gente. Mas para você falar sobre envio, fala com o Vicente aqui, ó. No 1195759 7032. Só para vocês terem uma base, né? Pode falar aqui também do Canindé. Se você anotar o telefone, pode anotar. E é Volpe Girls aqui, ó. Esse é o Instagram aqui para vocês. Só para vocês terem uma base, gente, que eu estou falando. Eles estão já há quantos anos, rapaz? A gente tem mais de 12 anos. 12 anos na praça. Eles eram da antiga feirinha lá, que fechou, né? E estão no Buraco Quente e no Canindé. Ou seja, é confiança. Quem já conhece vai deixar o comentário aí falando sobre o recebimento, o envio. Eles colocam nos ônibus. Eles vão te atender muito bem no WhatsApp, mostrar as peças. Aliás, está sempre aqui, ó. Sempre muita coisa chegando, sempre muita novidade. Então, se você gostou, quando você entrar em contato com eles, fale assim. Eu vi o vídeo com o Fernando, gostei. Quero esse produto da minha loja. Tem a modinha. Tem a moda evangélica, a moda cristã. A moda executiva também, né? Então, tudo isso você pode colocar com a Volpe Girls. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquela curtida. Se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau!